É isso que acontece no nosso judiciário hoje. Todos falam, falam ao mesmo tempo e a mensagem não é entendida. Sobre esse assunto, desenvolvemos o projeto que vamos comentar a seguir. Boa noite! No próximo programa, iremos apresentar o projeto realizado pelos alunos Centro Universitário UNA-Betim, o projeto Une-se à Agenda 2030, que tem-se como objetivo construir e implementar projetos sociais no campus UNA-Betim e no município capazes de auxiliar o poder judiciário e a população local em relação às suas demandas judiciais. Desse modo, iremos falar os temas que serão abordados no próximo programa. O primeiro tema será a substituição ou alteração de nome. Para você que passa por situações constrangedoras e quer mudar seu nome, iremos mostrar os procedimentos que deve adotar para tal ato. Se você teve problemas com as empresas de internet, cartão de crédito, vamos te orientar como tentar resolver de uma forma extrajudicial, gratuita e de fácil acesso. Olá, boa noite! Você que possui mais de 60 anos, iremos lhe ajudar a fechar negócios e contratos mais seguros, sem medo. Falaremos também, no dia 9 do 12, as maneiras de como solicitar pensão alimentícia de forma judicial e extrajudicial, sem custo algum. E, então, você tem dúvidas sobre os seus direitos como trabalhador? Vem com a gente, não perca o nosso programa. Olha, você sabia que existem maneiras eficazes e rápidas de resolver seus problemas, sempre precisar ajuizar uma ação? Iremos falar um pouco sobre as formas extrajudiciais nesta próxima edição. E, muito mais, então, você que não possui registro do seu imóvel, nós iremos mostrar como regularizar a sua situação. E, desde então, não perca a próxima edição do nosso jornal, que será no dia 9 de dezembro no ExpoUna. Irá trazer todas as situações relatadas e também outros assuntos de grande interesse para você. Não perca! Muito obrigado pela sua audiência e até breve. Boa noite! 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 Obrigado.